Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos fluxos, porra. Solta a putaria, porra. Enquanto o marido tá trampando, ela na cama tá pulando. Tá dando a xerequinha aí o mano, tá catucando. Tá dando a xerequinha aí o mano, tá catucando. Tá dando a xerequinha aí o mano, tá catucando. Catucar, salgato, zap, pisando que ele não tá lá. É a noite toda catucando sem parar. Novinha safadinha, você já tá na onda Ô novinha safadinha, o DJ cena manda Então senta na piroca, piranha safadona Então senta na piroca, piranha safadona Novinha aqui de São Paulo, louca baforando Ela fumou maconha, o DJ cena que manda Convoca as piranha, barra ela fudir na onda Pra ela transar na onda, barra ela fudir na onda Ô mulher, o que tu faz? Isso é maravilhoso DJ cena que falou, o que tu faz? Maravilhoso Pega meu garoto, baba ele fudu Pega meu garoto, mulher, baba ele fudu É a noite toda catucando sem parar É a noite toda catucando sem parar Novinha safadinha, você já tá na onda Novinha safadinha, o DJ cena manda então Senta na piroca, viranha chata agora então Senta na piroca, viranha chata agora Novinha aqui de São Paulo, louca baforando Lanzela, fuma maconha, o DJ cena que manda Convoca as pianha, barra ela fude na onda Pra ela transar na onda, barra ela fude na onda Ô mulher, o que tu faz? Isso é maravilhoso O DJ cena que falou, o que tu faz? Maravilhoso Pega meu garoto, baba ele todo Pega meu garoto, mulher, baba ele todo Pega meu garoto, barra ela fude na onda, barra ela fude na onda